Olá, meu nome é Aloha Veiga e vou apresentar meu projeto, que é o levantamento bibliográfico de métodos analíticos para determinar contaminantes inorgânicos e amostros de etanol combustível, utilizando técnicas espetométricas atômicas. Esse trabalho é orientado por Leonardo Senagúmes Teixeira e co-orientado por Jorge Santos de Almeida. O etanol é proveniente da crã-de-açúcar e no Brasil há um crescimento na produção do etanol a fim de reduzir a dependência dos combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina. Como observamos que o petróleo se encontra em forma limitada no planeta, é de suma importância desenvolver outras alternativas de combustível. O etanol como combustível apresenta muitas vantagens em relação ao combustível fóssil, por exemplo. Ele é oriundo de fontes renováveis, reduz a emissão dos gás de fio de estufa e é uma queima menos poluente. No Brasil há dois tipos de etanol combustível. O hidratado, no qual apresenta a concentração de 95,1% a 96% de etanol e o restante de água. E o anidro, que é o etanol praticamente puro misturado à gasolina. A verificação da qualidade do etanol combustível é de grande importância para a garantia do fornecimento de um produto adequado para o consumidor. Desse modo, há uma necessidade de avaliar a presença de contaminantes, pois pode afetar a qualidade do combustível e também o meio ambiente. Dessa forma, o objetivo desse projeto é realizar um levantamento bibliográfico sobre métodos analíticos disponíveis na literatura, abordando a determinação de contaminantes inorgânicos em amostras e usando técnicas espetométricas atômicas. As técnicas utilizadas em contras na literatura para a determinação de contaminantes inorgânicos em amostras de etanol combustível foram o MIPOS, EDXEIF, FAAS, o ICPOS e o GFAAS. Os resultados obtidos no levantamento bibliográfico para a determinação de compostos inorgânicos foram descritos na fragmentação na tabela abaixo. Na parte da tabela, foi representado as técnicas e procedimentos de preparo da amostra para determinar os analíticos. Nesse caso, a primeira técnica não fez um uso de pré-concentração, a segunda usou a microemulsão de N-proponol e a terceira usou a diluição em outros compostos. Nessa, há duas técnicas e modos de preparo distintos. Portanto, os ICPOS foram usados dois tipos de etanol combustível, o anidro e o hidratato. Já nessa parte da tabela, o modo de preparo da técnica do FAS foi utilizado o ácido nítrico e o GFAAS fez um uso de atomizador de grafite aquecido transversalmente com modificador de tuxtênio e irídio. Nessas duas técnicas apresentadas, teve a utilização de pré-concentração e a segunda de uma extração para determinar os analíticos. Em uma análise geral, podemos verificar que em todas as partes da tabela há um limite de detecção para cada composto inorgânico determinado e os seus testes de recuperação. Desse modo, podemos concluir que diversas técnicas espectroanalíticas têm sido muito utilizadas para determinação de contaminantes inorgânicos em amostras de etanol combustível. Observa também que o cobre, o cádium, o chumbo, o níquel e o sódio estão sendo espécies químicas mais investigadas nas amostras de etanol combustível. Foi observado que a amostragem direta, extração utilizando suporte sólido e microemulsão são constantemente utilizadas no preparo de amostras. Baixo limite de detecção e ampla faixa analítica foram observadas nos procedimentos apresentados, o que permite um amplo ajuste de calibração e determinação de diversos tipos de amostragem de etanol combustível. Espécies químicas como o cádium, o chumbo, o crômio, o cobalto e o cobre apresentam baixas concentrações na amostragem. Entretanto, deve-se levar em consideração a quantidade dessas espécies liberadas na química de grande quantidade de etanol combustível. O levantamento mostrou também que os procedimentos analíticos cada vez mais sensíveis têm sido apresentados na literatura e o que mostra a necessidade de ampliar o controle analítico na produção de combustível. Por fim, eu gostaria de agradecer ao grupo IDEA e todos os integrantes, em especial o professor doutor Leonardo e doutor Jorge Almeida. Agradecer também a UFBA, o CAPES, PIBIC e em especial a CNPq. Muito obrigada.